Olá amigos da Sublimação, este é mais um vídeo tutorial da Fortuna Informática. Antes de começarmos, você vai entrar em nosso site, que é o www.fortuna.com.br barra manual, vai selecionar a opção Sublimação, em seguida a opção Gabarito dos Produtos Sublimáticos, vai selecionar o arquivo correspondente ao produto que você está fazendo, vai baixar o arquivo do Corel no seu computador, em seguida você vai abrir o arquivo do Corel e selecionar a aba correspondente ao modelo do produto que você está personalizando. No arquivo do Corel, você vai encontrar duas áreas, a área de impressão e a margem de segurança. Lembramos que todas as informações importantes devem ser inseridas dentro da área de impressão. A margem de segurança é apenas para você estourar um pouco a imagem e não ter o risco de ficar com falhas nas bordas. Feito isso, você joga a imagem utilizando um Power Clip no Corel dentro da área demarcada. Olá amigos da Sublimação, este é o vídeo tutorial de como personalizar o Esquise Sublimático da Fortuna Informática. Neste vídeo nós vamos ensinar como você consegue sublimar a imagem 100%. Diferentemente de como foi aplicado aqui, que aqui você tem a limitação da manta em fechar a sublimação, nós vamos ensinar uma forma na qual você vai conseguir sublimar ela totalmente sem esse espaçamento do fechamento da manta. Para esta aplicação, você vai precisar de fita térmica, uma caneta e uma luva térmica. O gabarito para esta aplicação, você vai pegar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, você vai baixar o arquivo do Corel, na qual vai ter o gabarito para você fazer a sua arte. Nós fizemos aqui essa arte no gabarito. Perceba o seguinte, na hora que a gente for cortar a arte, nas laterais eu cortei no limite da impressão. Então não ficou borda nenhuma, tanto no lado esquerdo como no lado direito. Na parte inferior e na parte superior, vou botar nessa câmera para ficar melhor, note que a gente deixou uma borda embaixo e em cima. Note também que aqui no lado, você olhando de frente no seu lado esquerdo, tem um, diferentemente do lado direito, aqui ele termina direto e aqui ele tem um tracinho. Esse tracinho lá na frente vai mostrar porque ele está aí, tá? Se você quiser mudar a arte, você pode fazer, basta você fazer sempre essa barra de um lado e do outro para poder ela unir e a gente ter a junção e não ficar emenda na hora que você for sublimar. Lembrando que se você quiser fazer a arte um pouco maior, que a gente fez ela mais ou menos nesse tamanho, então vai ter um espaçamento embaixo e em cima. Se eu quiser fazer um pouco maior, não tem problema, você pode fazer a arte um pouco maior, não vai ter problema nenhum. Note que até essa arte que já foi aplicada aqui, ela é um pouco maior do que a gente vai aplicar. Não tem problema nenhum, a técnica vai ser a mesma, o tempo vai ser o mesmo. Então vamos lá. Você vai pegar a garrafa, vai tirar a tampa, se você for sublimar com a tampa, a tampa vai derreter, então eu vou tirar a tampa, não vou utilizar a tampa. Vou pegar a arte e eu vou alinhar aqui. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A parte que tem o tracinho, deixa eu mostrar aqui, a parte que tem o tracinho, eu vou botar ela por cima e vou juntar aqui. Então, para ficar bem mais fácil para vocês verem, vou juntar. Então, se você perceber aqui, está bem alinhado e aqui também está bem alinhado. O que é que eu vou fazer aqui? Com a fita térmica, eu vou prender os dois lados do papel e a metade da fita vai pegar na caneca, na garrafa, desculpa. Por quê? Porque como eu vou girar essa garrafa na minha manta para o papel não correr. Então, ao mesmo tempo que eu estou prendendo os dois lados, eu estou prendendo o papel na garrafa. Aqui a mesma coisa. Juntei os dois lados e uma parte da fita está pegando na garrafa. Vou colocar uma fita também no meio. Então, nós temos aqui embaixo, em cima e no meio. Embaixo e em cima, eu estou pegando metade no papel e juntando os dois lados e metade na garrafa para quando eu for colocar ela na prensa e girar, o papel não correr e criar um efeito fantasma na impressão. Lembrando que a parte com o tracinho eu coloco por cima. Então, vai ter sem o traço e com o traço. O traço vai ficar por cima para poder, na hora que a gente for terminar, igualar os dois lados. Na minha prensa, eu vou programar ela em temperatura de Celsius, 200 graus e o tempo de 20 segundos. Então, vou explicar o que eu vou fazer aqui. Eu vou aplicar 20 segundos com a garrafa, uma parte do lado de fora, outra parte do lado de dentro. 20 segundos. Giro, aplico 20 segundos, 20 segundos. Giro, 20 segundos, 20 segundos, giro, 20 segundos, 20 segundos. Em resumo, eu vou bater duas vezes no mesmo lugar. Vou bater uma vez aqui, outra vez aqui. Giro, uma vez aqui, outra vez aqui. Repito o processo, uma vez aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui. Então, eu vou distribuir a batida em oito batidas, cada uma de 20 segundos. Para facilitar o meu trabalho na hora de girar a garrafa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a caneta e vou marcar uma linha logo do lado oposto da junção. Para poder, quando eu for girar, eu saber exatamente onde está a junção, o lado oposto da junção. Então, vamos lá. Perceba que eu não vou colocar a esquisita centralizada, eu vou colocar primeiro a parte de baixo, tá? Preço. E vou aguardar 20 segundos. Enquanto isso, eu vou colocar a luva, porque não vai começar a ficar quente. O que a gente está fazendo, basicamente, é distribuindo a batida em várias aplicações de tempo de 20 segundos. Deu tempo, eu abro jogo a impressão para dentro da manta e mais 20 segundos. E assim, a gente vai repetindo o processo. Lembrando que, tanto a prensa como a garrafa, a fita térmica, o papel, você utiliza, você adquire na loja da Fortúria Informática. Vou virar e repetir a mesma coisa. Não vou centralizar, botar a primeira parte de baixo, bato 20 segundos. Todos os produtos que você encontra na Fortúria Informática. A gente atende na loja física e na loja virtual. Na loja física, na Abelha de Carvalho, número 22, no bairro da Madalena, Recife, de Pernambuco. E a loja virtual é o www.fortúria.com.br Deu os 20 segundos. Vou bater a parte de cima agora. Mais 20 segundos. Minha máquina aqui, ela tem um acionamento automático do timer. Então, facilita bastante o trabalho. Se sua máquina não tem esse acionamento automático, você vai cronometrando no relógio que fica mais fácil. Então, vou girar ela, bato a parte de baixo 20 segundos. Nesta aplicação, a gente está usando o papel Sublimation Paper, que é vendido aqui na Fortúria Informática. a parte de baixo. Agora a parte de cima. O papel é o Sublimation Paper que a gente comercializa aqui na Fortúria Informática. Se você for ver aqui no verso do papel, você vai ter o nomezinho Sublimation Paper. É o papel resinado para sublimação na qual você consegue transferir o máximo de tinta possível. A impressão foi feita na impressora Epson. Eu viro a parte de baixo. A impressão foi feita na impressora Epson T1110. A configuração você vai colocar papel do tipo normal e a qualidade foto. Você consegue obter a qualidade excelente. Vou bater agora a parte de cima que é a última batida. Então foram feitas oito batidas na garrafa. vamos agora tirar o papel e você tem a esquiza perfeita. Note que na emenda a emenda ficou perfeita. Acesse nosso portal no endereço www.fortuna.com.br na qual você tem acesso a todos os nossos sites. Você tem acesso a nossa loja virtual a página de manuais a nossa tabela de produtos sublimáticos e os mostuários de impressora na qual tem todos os modelos de impressora que a Fortuna comercializa. Você também tem acesso ao link da nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. Se você gostou desse vídeo dá um curtir compartilha no grupo de sublimação que você faz parte ou marca seu amigo que também trabalha no ramo de sublimação para que ele tenha acesso a este tutorial. Se você está vendo pelo YouTube você dá um gostei que ajuda bastante a divulgação do vídeo e se inscreva no nosso canal. Nós estamos sempre postando novos vídeos com novos tutoriais dicas e lançamento de novos produtos. Então sempre que tiver uma nova postagem você vai estar recebendo um aviso do YouTube. Você pode entrar em contato com a gente através do telefone no DDD 81 32265555 pelo nosso e-mail que é o saque.fortuna.com.br nossa página no Facebook ou através do nosso portal. Se você tiver alguma dúvida em relação a um vídeo se você quer solicitar um tutorial de algum produto que a gente não postou ainda você pode fazer sua solicitação nos comentários do vídeo tanto no Facebook como no YouTube. Então se você tem algum produto que você queira que a gente faça o tutorial ou tem alguma dúvida nesse tutorial fique à vontade para fazer qualquer pergunta nos comentários a gente vai ter todo o prazer em responder e tirar a sua dúvida. Espero que vocês tenham gostado desejam boas vendas fiquem com Deus e até a próxima. e até a próxima.